Ontem no Morubi, Pascoal, ontem no Morubi teve uma ação muito legal com os torcedores. Tô bem na foto, tô no Fox Sports. Fala aí, Karine Alves! Que torcedor não quer uma boa lembrança de um jogo de Libertadores? Ainda mais se tratando de um duelo entre brasileiros e argentinos. O Fox Sports, em parceria com a Truque Van, deu uma ajudinha para os São Paulinos capricharem na recordação do jogo decisivo no Morubi. Na Casa da Libertadores, nós torcemos juntos, nos produzimos juntos e compartilhamos a emoção da Libertadores no estádio e agora também nas redes sociais. A ideia da parceria era essa mesmo, de montar uma unidade móvel que desse a oportunidade das pessoas entrarem, colocar um acessório, estar lá bem iluminado, tudo certinho, para a pessoa poder tirar uma foto e sair direto na rede social dela. Na campanha Tô Bem na Foto, Tô no Fox Sports, totalmente interativa, o torcedor encontra praticamente uma extensão do estádio dentro de um micro-ônibus. E mais, pode abusar da criatividade no momento do clique. Aqui, essa emoção aqui já valeu, já valeu. Achei fantástico, maravilhoso, a incentiva, atrai o torcedor, a molecada gosta, adorou, muito legal mesmo, vocês estão de parabéns. Quero que todo mundo veja mesmo que eu estava presente, vou estar presente todos que estiverem aqui no Morubi, todos os jogos aqui no Morubi. Viver o clima da Libertadores, um momento para ficar marcado e que merece muitas curtidas. Vem São Paulo, não vem na foto, não vem na foto, não vem na foto, não vem na foto! Vem!